Meu nome é Matheus Cabral, mais conhecido como Matheus Caseirão, nas redes sociais. Eu faço um trabalho social há 5 anos atrás, eu comecei com esse negócio. Começou como? Sem recurso, mas ajudando uma pessoa só, você já ajuda muito. Isso é gratificante. Hoje, graças ao meu bom Deus e à rede social Instagram, eu consigo alcançar um número maior de pessoas e consigo ajudar muito mais pessoas, inclusive hoje estou aqui nesse circo. Ia passando na avenida, vi o circo e veio na minha cabeça o que eles estão passando com essa pandemia, se eles trabalham com o público. E aí foi onde eu fiquei dois dias martelando minha cabeça e resolvi vir ao circo, saber como estaria a situação deles. Chegando aqui vi que estava muito precário e resolvi ajudar com cestas básicas e trouxe um almoço do dia dos pais para ele, que o meu presente dia dos pais será fazer esse almoço e dou essas cestas que tive a ajuda de algumas pessoas e de mim mesmo. Então galera, eu peço a todos que tenham uma rede social, que use para ajudar alguém. Você que tem vários seguidores ou poucos seguidores, de qualquer maneira você estará ajudando. Se você disser que quer ajudar uma pessoa, uma família, um circo, seja lá o que for, alguém da sua rede social com certeza vai junto com você nessa causa. E hoje eu tive um empresário de Fortaleza que dou um valor de R$1.000 em cestas básicas e eu com outros amigos conseguimos juntar aí na faixa de 30 cestas básicas e o almoço foi para o recurso próprio. Então eu queria agradecer muito a todos que ajudaram e você que tem a rede social, tente ajudar alguém que faz bem. Quero agradecer ao Matheus, que nas dificuldades que nós estamos aqui com o Circo, Circo Aciola, aqui na cidade de Nova Terezina, no bairro de Terezina. E ele fez essa alegria para a gente que nós estamos passando por uma crise muito séria, principalmente a falta de trabalho que dá onde nós tiramos nosso sustento. E ele nos presenteou hoje. Para mim foi o melhor dia dos pais dos últimos 10 anos, porque faz muitos anos que a gente não ganha um presente tanto como esse que ele me deu hoje, o Matheus e sua equipe. Eu quero aqui agradecer e as pessoas que estão ajudando ao Circo Aciola, que está aqui na cidade de Terezina. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de compartilhar com o povo do circo também, que tem muitos passando pela mesma situação que eu estou. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigado e que Deus abençoe a todos.